Nessa próxima carreira, eu trabalhei quadradinhos abertos até chegar aqui, olha, um, dois, três, no quarto ponto alto do desenho. Aqui, eu trabalhei um total de dez pontos altos e continuei até o fim da carreira fazendo quadradinhos abertos, tá? Aqui, olha, eu trabalhei três, seis, sete, oito pontos altos, tá? Aqui na parte oval, nessa carreira, separados por duas correntes. Na próxima carreira, trabalhei quadradinhos abertos até chegar aqui no desenho, contei um, dois, três, no quarto ponto alto, eu trabalhei aqui, olha, uma sequência de quatro pontos altos. Apenas quatro pontos altos e terminei a carreira com quadradinhos abertos. Aqui, na lateral do tapete, eu trabalhei três, seis, nove pontos altos, tá? Um a mais do que na carreira anterior. Terminando essa carreira, gente, vamos estar encerrando o desenho da flor e junto com ela, vamos estar cortando o fio e arrematando. Aí, a gente vai estar trocando e colocando a cor cru, tá? Ou outra cor aí de sua preferência. O meu, no meu caso, vai ser a cor cru, que eu vou trabalhar aqui. E com a cor cru, trabalhe três carreiras, três, de quadradinhos abertos, todinho no quadradinho aberto, tá? Você só vai mudar aqui na lateral do tapete aqui, olha, na parte oval, que você vai estar acrescentando a cada carreira um ponto alto aqui no último, tá? Então, se esse aqui você trabalhou nove pontos altos, na próxima você trabalha dez, na outra onze e na outra doze, tá? Trabalhei, então, três carreiras de quadradinho aberto e eu volto, vou fazer o meu, tá? E volto pra passar como faz o bico pra vocês. Aqui, olha, eu já trabalhei as três carreiras na cor cru de quadradinhos abertos, tá? Olha, aqui em cima do desenho também, tudo quadradinho aberto. A única diferença é aqui que eu falei pra vocês, ó. Na primeira carreira de cor cru, trabalhei dez pontos altos, na segunda, onze e na terceira, doze pontos altos. Então, vamos lá, gente, agora vamos estar trabalhando o bico. O bico, ele vai ser feito da seguinte forma, nessa carreira, apenas leques, tá? Vai ser duas camadinhas de bico, duas carreiras de bico. Então, aqui eu vou trabalhar leques com três pontos altos. Separados por três correntes. E, novamente, mais três pontos altos aqui. Agora, aqui, ó, na frente, prenda com ponto baixo. Tá? Vamos trabalhar a carreira toda assim. Com leques, e depois eu volto pra mostrar pra vocês como foi feita a segunda carreira, que é bem simples também. E deixa aí um detalhinho lindo... Aí no tapete, tá? É bem simples esse bico e lindinho. Lembrando que aqui, você tem que deixar um espaçamento maior, tá? Entre um leque e outro. Porque, pra não ondular o bico, tá? Agora, aqui, nessa parte... Oval aqui do tapete, você tem que colocar um espaçamento menor, tá? Pra ele não ficar enrolando, tá bom? O tapete. Então, aqui, olha, nessa parte, você coloca mais perto os lequinhos... Pra não ter esse tipo de problema, tá bom? Vou terminar aqui o meu e volto pra passar pra vocês a segunda carreira do bico. Aqui nessa carreira, nessa última carreira, você pode estar trabalhando tanto na cor cru, como na cor laranja também. Aí, na cor que você fez aí o tapete, tá? Nessa primeira cor aqui que usamos. Mas o meu aqui, no meu caso, eu vou estar trabalhando o cru mesmo, tá? Poderia já ter feito, já um picô aqui, já encerrando nessa última carreira, penúltima carreira. Mas esse detalhinho, gente, dos pontos baixos, dá todo um diferencial aí no modelinho, tá? Deixa ele mais bonitinho. Então, vamos lá. Vamos trabalhar assim, olha. Somente pontos baixos nessa carreira. Ponto baixo sobre cada ponto alto. E aqui dentro, faça um ponto baixo. E, olha, nesse espaço de correntes, tá? Faça aqui três correntes novamente e feche formando um picô. Aqui já vai direto para os próximos pontos altos, né? Fazendo aqui ponto baixo novamente. Olha, e daqui já vai direto para o próximo ponto alto aqui do próximo leque. Você vai trabalhar somente dessa forma por toda a carreira e tá pronto o seu tapete. Olha, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Gostado aí do modelinho. Vocês usem aí a criatividade pra tá fazendo aí passadeira, jogo de banheiro, tá? Já dei a dica lá no início da videoaula sobre a passadeira. E que vocês possam estar fazendo também jogo de banheiro. Vai ficar muito lindo, tá? Vai ter bastante encomendas, se Deus quiser, né? Vamos estar começando aí o novo ano aí 2020 com o pé direito, né? E nas encomendas, nas prontas entregas. Pra quem trabalha somente pronta entrega. E é isso, gente, tá? Se gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe pra ficar por dentro das novidades. Obrigada a todos vocês! Tchau, tchau! Obrigado.